Cellcon Informática. Luciano, semana entre Natal e Ano Novo, muita gente fica em São Paulo aproveitando para comprar. Quem não comprou equipamento ainda, tem que aproveitar, vai ligar para a Cellcon, vai negociar, vai comprar o seu equipamento e vai receber em casa com total comodidade. Então é o seguinte, se você está procurando um computador e não comprou ainda, a Cellcon tem grandes preços, grandes promoções. Eu vou citar exemplos de uma máquina, mas lembrando, nós trabalhamos com todos os computadores, Pentium 4, Atlon, Duron, com impressora, sem impressora, com todos os acessórios. Esse é apenas um exemplo, é um Atlon 1700, da linha XP, com acesso à internet, com multimídia e acompanha uma impressora Epson colorida. Custava R$ 2.199, a gente estava vendendo aí o mês de dezembro todo. Era o preço do computador, mas a impressora, só que você baixou essa semana. Abaixamos o preço, nós vamos fazer a vista por R$ 1.999, o preço está imbatível, você ainda pode facilitar pagando 24 vezes de R$ 149, são parcelas fixas. Você sabe a primeira, sabe a última e mais, vai pagar a primeira em fevereiro de 2003. Só no ano que vem? Só no ano que vem, vai comprar o equipamento, vai receber em casa aí rapidinho. É importante que você venha até a loja também, a gente faz esse convite para conhecer a estrutura da loja. Minha loja é muito grande, então você tem que vir conhecer. Os genedores são altamente treinados e vão te ajudar. Você está vendo, você viu aqui um pouquinho, tem monitor de todos os tamanhos, a configuração, você escolhe o gabinete, escolhe também a impressora. Foi só um exemplo, tem muito mais na loja. Francisco Marém. 885 no Tatuapé, aqui o telefone é o 6195-2499. Quer ligar e configurar aqui com os vendedores? 6195? 2499. É Celcom.